Rádio Mula GM 77,77 Aqui só toca Xuxa Xuxu Agora sou eu e você, meu gostoso Isso Epa, mania Danada Que delícia, cara Eu vou morrer S, eu a garante Se quiser falar de amor Fale com o Marcinho Ele vai te lambuzar E encher de carinho Se quiser falar de amor Fale com o Marcinho Ele vai te lambuzar E encher de carinho Não, sua boca é minha Infinito do Brasil Como é bom amar você Morena, lindos seus cabelos Lindos seus cabelos Lindos seus cabelos Morena, lindos seus cabelos Lindos seus cabelos Lindos seus cabelos Morena, lindos seus cabelos Lindos seus cabelos Lindos seus cabelos Morena, lindos seus cabelos Lindos seus cabelos Lindos seus cabelos Morena, lindos seus cabelos Se você vai pro trabalho O Ricardo entra em ação Ele pega a sua mulher E deita no seu coção Ele usa seu chinelo Seu pijama amarelo Faz amor com seu negócio Sua mulher perde divórcio Ele toma o banho quente Usa sua pasta de dente Você se sente enxerrado Foi pelo Ricardo Amado Pega nova, pega velha Depilo nem mocraia Você não tem nem noção De como é o Ricardão E de como é o sininho Ele compra o tipo de droga E aí Ele tem que ser E aí Ele tem que ser Ele tem que ser